É a minha mãe da prisão? O que que ela aprontou, cara? Kelvin. Isso. Candidato, padre. Kelvin? Não tem medo de ir pro inferno, não? Tô louco. Só se morre de covid no mundo? São falácias e falácias. Porque todos os dias eu morro um pouquinho de mim mesmo para viver o evangelho, coisa que a senhora não sabe o que é. Se a senhora soubesse o que é, a senhora não estava desrespeitando um padre, não dando o padre pro inferno. A senhora não me respeita. A senhora deveria me respeitar. A senhora não sabe o que significa um sacerdote. Um padre, um padre que está num país... Um padre? Um padre? Esse cara nem é padre, bicho. Da onde que você é padre? Um padre? 24% de cristãos sendo desrespeitados desta forma, sendo mandado ir pro inferno por uma mulher. Mandado pro inferno? Ela nem mandou você ir pro inferno. Para de fazer sensacionalismo, cara. Ela perguntou se você não tem medo de ir pro inferno. Nossa senhora. E não sabe nem como servir a você. O inferno já tá aqui na terra, exatamente. Você tá aqui mentindo. Cala a boca, padre. O senhor tá parecendo mais o seu candidato, que é nem nem. Nem estuda e nem trabalha. O senhor não estudou. E dizer mais, não deu... Ai caramba, a Soraya tá arregaçando o padre, bicho. Que que é isso, mano? Caramba, velho. Estremo unção? Porque o senhor é um padre de festa junina. Eu tô achando um veneiro, vôo. Nossa. Ah, não. Eu tô achando você nervoso. O Ciro Gomes foi o melhor do debate. Vou pedir. Eu já vi hoje cedo, já. Gente, a interrupção do debate, só um minutinho, candidato Lula, eu vou conceder o senhor o tempo. Candidato Kelman. Ficou ele em primeiro, em segundo ficou o Bolsonaro e em terceiro a Tebit. Eu não consigo entender. Eu já falei algumas vezes. O senhor compreendeu que tem regras do debate. O senhor concordou com elas e que basta cumpri-las. Quando o seu adversário... Candidato, por favor. Quando o seu adversário tá falando, é só o senhor aguardar. O senhor vai ter direito. O William Bonner, ele sempre nessa, né? Ele sempre quer dar uma do... Nossa. Ai, meu Deus do céu, William Bonner. Caramba. Ainda que tá certo. Ainda dou razão pra ele. Porque os caras são chatos pra caramba mesmo. Fica intrometendo. Fica se intrometendo no meio do pronunciamento do outro. Vamos voltar ver o William Bonner regaçando o padre aqui que é melhor. Direito à réplica. É assim que funciona. Por favor, em respeito ao público, candidato. Por favor. Candidato Lula, o senhor pode recomeçar. Candidato Laranja. Vamos respirar. Vamos respirar. Muito bem. Padre Kelman. O William Bonner, ele gosta de dar umas atuadinhas também, né, cara? O senhor realmente decidiu instituir uma nova regra neste debate. O senhor poderia olhar pra mim, respeitosamente? O senhor instituiu uma nova regra nesse debate. Ela não existia. Ela não existia. Eu pedi ao senhor diversas vezes. Eu vou pedir apenas que o senhor aguarde a conclusão da fala do seu oponente e retorne ao seu assento, como fizeram todos os demais. Os senhores podem, por favor, retornar. O candidato Jair Bolsonaro pediu direito de resposta. No entanto, sequer foi citado. Cada... O cara tá pedindo direito de resposta e nem foi citado. Que merda é essa? É a igreja. Batizado, crismado e frequentador de igreja. Mas eu não tô vendo na sua cara um representante da igreja. Eu tô vendo um impostor. Eu tô vendo... Ah, velho. O que que é isso? Nossa, isso aqui é um circo total, cara. Ou só... É falta de respeito pra todo lado. Acha que isso aqui é debate, velho. Pra presidente da república. Você tá brincando comigo mesmo. Só pode ser uma piada. Tem alguém disfarçado aqui da minha frente. Eu não sei como é que conseguiu enganar tanta gente. Talvez porque o seu chefe não pôde ser candidato, você resolveu o seu candidato. E vai dar esse serviço aqui, se prestar a esse serviço de engana. Não... Agora... Nossa... O falso... Verando que assim quis o destino, eu vou aproveitar, mandar um abraço... A Sorayona... ...pro padre Antônio... ...com o grupo do Zá para membros. Sucumbiu. ...que foi padre da igreja... ...proveitar, mandar um abraço pro padre Antônio Nacold, que foi padre da igreja Síria Ortodoxa de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que me casou. Um beijo enorme pro senhor. O senhor, sim, padre da segunda igreja Síria Ortodoxa mais antiga desse país. Um grande abraço, meu carinho, meu amor, por tudo que o senhor fez. Bom, enfim... Ai, mano, que negócio esquisito, velho. Candidata Bolsonaro... Candidata Bolsonaro... É, candidata Soraya. Desculpas pelo carinho e respeito que tem. Por você, jamais a desrespeitaria. O tempo dela estava esgotado. A senhora responda. E eu peço desculpas ao público pela cena que, neste momento, está se desenrolando. Não vai pro segundo turno. Cara, o Ciro Gomes não ir pro segundo turno só prova que a gente vive num país de mentira. Porque ele é disparado o melhor dos debates. O povo tá vendo qual que é o candidato que tem proposta e quais os que não tem. Os outros candidatos estão fazendo pura encenação, é puro circo. Olha aqui, velho, os ataques do padre pro Lula, o padre com a Soraya, o Lula com o padre. Eles estão preocupados em fazer circo. Não tem proposta de nada, não tem discussão nenhuma. Isso aqui não é debate, isso é uma piada. Vocês têm noção que a gente tá vendo aqui um debate com a presidência da república? Isso aqui é uma piada. É uma piada, bicho. O sistema quer exatamente isso mesmo, que seja um circo montado esse negócio aqui. É uma palhaçada. Estão rolando aqui porque, infelizmente, não está havendo o cumprimento de um ordenamento. Só ficam se farpando. É tudo mentira. Eles são tudo amiguinho. Haja vista os conchavos monstruosos que tanto Bolsonaro quanto Lula faz. Bolsonaro tá junto com o time que foi corrupto, que é corrupto, que é corrupto desde a época lá do Mensalão, que tava com o Lula. O Lula tá de mãos dadas com o Alckmin. Cara, é tudo uma piada. Não existe esquerda e direita. Não existe esquerda e direita, rapaziada. Não existe comunismo versus fascismo. O que existe é um sistema que monta um teatro, divide a população pra todo mundo ficar um agredindo o outro, brigando com o outro, trocando farpas um com o outro. E, na verdade, ali, por trás das cortinas, eles são amiguinhos. Eles dão as mãos. Isso é uma coisa atual? Não. Doutor Enéia já falava isso. Desde, ó, há décadas atrás. É uma piada. É uma piada. Alckmin foi inimigo dele por anos. E aí, é mentira. Nunca foram inimigos. A Marina Silva tá com o Lula também. A Marina Silva metiu o pau no Lula. Falava um monte do PT, da Dilma, blá, 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 blá. Hoje a Marina Silva tá com quem? O Lula. Alckmin. Mesma coisa. É tudo a mesma coisa, mano. Não existem divergências quando o assunto é chegar no poder. Não tem isso daí, tá? Isso aqui tudo é um circo. Circo. Candidato, eu vou pedir, por favor, enquanto nós vamos tentar acalmar. Os dois lados eternos da mesma moeda, esquerda e direita. Os candidatos. Enquanto o povo fica brigando, passando fome, passando necessidade, pagando caro em tudo, não tendo oportunidade pra nada, não tendo educação, não tendo hospital, é isso aqui que a gente assiste, ó. Esse aqui é o cenário onde pessoas supostamente iriam discutir os projetos pra governar o país. E é isso que a gente assiste. Você acha que dá pra levar a sério isso aqui? Vocês acham que isso daqui é a realidade? Vocês acham que isso aqui é próximo do que deveria ser? Realmente? Uma piada, cara. Posso pedir um intervalo, senhores? Ou os senhores vão se conter e vão dar sequência ao debate? Mentiroso. Ex-presidiário. Traidor da pátria. Deixe de mentir. Tome vergonha na cara, Lula. Só pode retornar ao seu lugar, candidato Bolsonaro. O seu microfone está fechado porque não é a sua vez de falar. As regras serão respeitadas, candidato Bolsonaro. Obrigado. Eu vou... Caramba, olha esse padre de costas, tá parecendo um... Que que é isso, velho? Olha o naipe, mano. Tá sempre dentro da república. Essa touca do Vasco dele, mano. Olha. Eu comprei 500 milhões de doses de vacina. Mas não foi a senhora que comprou. O que acha dos artistas fazendo L? Ah, previsível, né? Eles são todos vendidos. Os artistas, eles gostam, né? A alta cúpula dos artistas lá, né? São tudo esquerdista, lulista. Esquerdista não. Eles não são esquerdistas. Eles são a favor dessa desgraça aí, né? Que a gente assiste todo dia. É, pessoal. Tô assistindo aqui alguns vídeos aleatórios no YouTube. Mas eu não assisto mais pelo YouTube normal. Eu só assisto por essa plataforma. Porque é que eu recebo pra assistir vídeos. Dá uma olhada. Último um minuto, dois minutos. Eu venho recebendo. Nos últimos 30 minutos aí já deu quase 90 reais. Cara, ó. Esse aqui eu já assisti mais da metade. Então eu já posso pular. Já vou receber pra assistir ele. Agora eu vou receber pelo menos 10 reais pra assistir esse vídeo aqui também. É simples, pessoal. Se você quiser também, clica no botão.